Será que finalmente os brasileiros vão fazer a música de Pop Playtime? Porque eu tô com saudade, sabe? Papaias da Batata, o nosso que ele disse, o Iron Master, né? O pessoalzinho que gosta de fazer umas musiquinhas. Cadê as músicas de Pop Playtime? Bom, parece que tem um novo competidor na praça, tem alguém querendo fazer. E vamos fazer o seguinte, eu não conheço. A galera ficou me pedindo aos montes pra ver, que é o Skys and Hits. E basicamente é o seguinte, nós vamos ouvir primeiro. Depois nós vamos fazer aquela coisa de pausar, ver, né? Tudo bonitinho, né? Como a gente sempre faz. Então, vou deixar o link na descrição pra vocês também irem lá e conhecerem. Skys and Hits, não conheço. Vou conhecer pela primeira vez aqui com vocês. Parece ser muito bom, parece ser muito doido. E vamos ver, né? Vamos ver essa paradinha muito doida aqui. Então, pessoal, as vezes nós vimos, deixa o gostei, escreve o canal, ativa o sino. Pra vocês não perderem nada do que tá acontecendo aqui. Pra vocês não perder as coisas. Deixa o gostei, se inscreve no canal e ativa o sino, tá? Tem muita coisa doida vindo por aí. E eu tenho certeza que vocês vão curtir pra caramba. Pessoas, esta estampa e várias outras estampas estão na loja agora com um cupom muito da hora. O nome do cupom é 1 camiseta. E você digita o cupom e na compra de duas camisetas você ganha a terceira completamente de graça. Você já fica com três camisetas. Você põe as três camisetas e aí uma delas sai completamente de graça. E também tá com frete fixo de R$ 9,90 pra todo o país. Então, ó, vai agora. Aproveita porque é por tempo limitado, tá? Aproveita que é por tempo limitado. E, ó, essa estampa e várias outras. Inclusive tem estampa nova que é esta aqui que vocês estão vendo. Deixei aí já pra vocês verem que é muito bonitinha. Coisa linda do pai. Que é basicamente o Finaf dos anos 90, né? Que é justamente parodiando aquela coisa da... Ah, mas era legalzão dos anos 90 e agora, né, a gente fez também a mesma coisa. E espero que vocês gostem. Tem não só essa estampa e várias outras que eu tenho certeza que vocês vão curtir. Então, vá na descrição e vai também no comentário fixado. Vai tá lá. LONJA.COM.BR barra CORE. Não se esqueça de usar o cupom 1 camiseta, tá? Na compra de duas camisetas a terceira sai de graça completamente na faixa. Então, dados os recados, dados os devidos avisos. Então, vamos ver, ó. Um novo jogo. Pop Playtime capítulo 2. Skys and Hits. Eu tô meio curioso aqui. Tem coisa de capítulo 3, tem umas coisas muito doidas. Vamos ver qual que é esse negócio aqui, ó. Vamos lá. Tá aqui na tela já. Vamos acompanhar. 3, 2, 1. Foi. Beleza. Hum. Tá, é uma galera que eu não conheço. Não conheço ninguém. Hum. Ué? O Iron Master tá no negócio? O Iron Master tá no negócio? Acorde. Eu desperto, vejo que tudo era uma mentira. Pode me libertar. Então, me desculpa. Por te assustar. Eu só queria retribuir. Por me libertar. Então, vamos lá. Vamos escapar. Desse lugar. Essa voz é mais escurrar. Já faz muito tempo que alguém não vem brincar Tá louco, eu digo, você não é divertido, não Não, não, não Tô jogando três jogos, vou ter a diversão A game me esqueceu, está a funcionar Não tente trapacear, vou te derrotar Ai, as pernas longas, ai Três jogos, tira que passar A chave eu te dar Então bem-vindo a playtime O jogo vai começar Memórias horríveis começo a lembrar Credos escondidos em fitas Experimentos em todo lugar Pois na playtime eu tenho que escapar Morais fugir dessa instalação Para dominar o meu coração Que da hora Que isso é legal Hum Acerte a sequência Tente nos achar Quando mais escuro E não prevalecer Saltado os mistérios Por esse lugar E eu vamo jogar Um novo jogo Incluído Um novo jogo Ah, porque ele é cômico! Vou explicar na próxima parte. Boa, boa, boa! Se eu não se acender, é melhor você não correr. Se eu não se afagar, é melhor você andar. Então corra na escuridão, esconde a pila não, inaturdão. Consegui escapar, foi por pouco, ele quase conseguiu me matar. É como se eu não pudesse vencer esse jogo. E para só ir com vida, eu tive que trapacear. Onde você se esconde, eu irei te encontrar. Deixa que é nome te ajudar. Então vamos brincar, tá divertido pra mim. Vamos jogar nada que esconde. Eu consigo ouvir as fatigas do seu coração. Aqueles que falham irão morrer, o homem está atrás de você. Cadê minhas tuas mais? O que você vê, eu vou te matar. Não fiz como outros de vocês. Seis, nove, oito. Nas minhas tuas eu vou te pegar. Sete, seis, cinco. O que eu parceiro sempre perecerá. Três, dois. Não! Não! Ele vai nos voltar. Ele já estava dentro do capítulo 2. Ele já estava dentro do capítulo 2. Ele já estava dentro do capítulo 2. Tem um local que eu passei. Vou deixar. Ai, boneca, ai, ai, que boneca, ai, eu odeio a boneca, eu, eu odeio a boneca, eu odeio, eu, eu, ah, voltada ao murro nessa boneca do caramba, muito bom, muito bom, a galera falou, realmente é bom, realmente é bom, é, bom, eu acho que tá bem, bem coeso, né, tá bem estruturadinho, tá bem organizado, tá bem legal, novamente, que eu sempre gosto de falar, eu não sou crítico de música, não, não tenho como criticar a música, porque eu não sou profissional disso, não manjo como é que faz, mas o beat é legal, a letra também tá bem legal, mas agora, vamos lá, em questão de letra, vou falar bem honestamente, eu acho que tá bem, bem tranquila, vamos agora, eu vou pausando, né, pra dar uns comentários, porque é aquela coisa, a galera fica reclamando, Cor, deixa não escutar a música, vocês ouviram agora, agora vem eu dando os pitacos, como a gente sempre faz, beleza? Então vamos lá, vamos, vamos pular a parte aqui da introdução, né, que começa aqui a Play Tennis, é, ah, justamente aqui, vamos lá então, vamos ver agora, vou pausando e vou falando, beleza? É, acho que o primeiro detalhe que já vinha aqui da carta, é, que eu acho que faltou, é que o protagonista, ele não foi lá à toa, né, o protagonista, a gente já tem noção, eu não tô falando isso nem do capítulo 3, tá, esquece o capítulo 3, se é pra gente considerar só o 1 e o 2, o protagonista, ele foi invocado pra lá, porque ele era um funcionário mesmo do negócio, e já tinha essa noção no capítulo 2, ele, ele trabalhava lá, a única coisa que a gente não tinha noção, é se ele era de verdade ou de mentira, que eu quero dizer, se ele era daqueles bonequinhos do Project, porque realmente surgiu essa dúvida, se ele era realmente um boneco do Project, aqueles bonequinhos de massinha, né, ou, não, massinha não, aqueles plastiquinhos bizarro, ou se ele era realmente alguém ligado à fábrica, era a única dúvida que tinha, e isso foi sanado no capítulo 3, ele é um cara de verdade, ele é realmente uma pessoa importante, ele tem um nome importante, ele tem um nome importante, ele sabe de muita coisa, então, dentro do capítulo 2, a gente já sabia, né, ele não foi lá sem querer, eu acho que é a música de eu entender isso aí, não é isso não. É, aí depois que veio o... É, depois que veio o Huggy Wuggy, ele quis fugir, né, isso é fato. Ah, coisa ruim, coisa ruim, coisa ruim, tá, tá, isso aí sim. Mas assustado o quê? É, que é o objetivo do 2, né. É, o que eu ia falar é que na verdade não, a Game Station não tá funcionando, a gente liga as coisas antes, né. né? Quando a gente liga as coisas que aí volta a funcionar e aí a Mommy Long Legs ela fica, ai, que beleza, né? E aí a Poppy é pega e aí a Game Station funciona. E aí que ela vê que depois do negócio funcionar que aí ela faz o negócio, né? Pra com a gente. É tipo, a gente liga as coisas antes. Não sei se vocês lembram, depois quando a gente desce, aí tem um puzzle de ligar um gerador. Né? Quando a gente liga o gerador que aí a Game Station funciona, né? É tipo, o que eu quero dizer é o negócio não ficou funcionando pra sempre. é a gente que liga o negócio, né? Aí ela se empolga e faz os minigames dela. Não tente trapacear Ou eu vou te devorar E vou Tem jogos que tem que passar A chave eu te dar Então bem-vindo a pintar O jogo vai começar Memórias horríveis Começo a lembrar Credos escondidos Em fita Respeimentos Tu vem em todo lugar Pois na playtime Eu tenho que escapar Fugir dessa instalação Dominar o meu coração Hoje eu te amo É loucura, né? Só eu vou me divertir Ah, agora vem o negócio que o Busco ia falar É, eu acho legal eles estudarem um pouquinho de personalidade pro Bunzo Bunny, mas a gente sabe que pela história ele é uma batata. Ele é um coelho batata Tem uma história dele Eu vou explicar quando vier a arte, mas no jogo ele não fala nada, né? Ele só existe, ele tem lá o cardboard dele e ele é mais um, 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 por assim, um influenciado da Momi e acabou Mas eu vou explicar isso melhor daqui a pouco, peraí Então vamos lá Então vamos lá Essa arte aqui, caso vocês não tenham visto, eu acho que eu trouxe no canal, não lembro, alguma coisa que eu posso trazer aqui Tem o Bunzo Bunny, eles fizeram uma história como se fosse uma comic que a galera interagia no Twitter E aí a galera ia respondendo o que que ia acontecer com o Bunzo Bunny e os caras iam desenhando E contando a história dele nesse meio tempo E eles contaram a história que o Bunzo Bunny, ele, ele tava sobrevivendo, ele tava, sabe, ajudando os outros brinquedos e tal E aí, ele, né, aconteceu a Hora da Alegria, aquela coisa toda que dá a entender já naquela comic Mas aí a HQ, ela mostra que o Bunzo Bunny, ele ficou abandonado também Igual outros brinquedos que não são tão grandes ou não são tão fortes, ele ficou completamente largado, né? Aí, quem salva ele, ele acha que ele tá tentando salvar um passarinho, algo do tipo até Quem salva ele mesmo, quem, acho que resgata ele, é a própria Momi Long Legs Que ele tá lá em cima e tudo mais, e aí a Long Legs pega ele pra usar, né, dessas coisas e tal Porque na parte de cima ali do negócio, era pra ter outra coisa Não era pra ser o Bunzo Bunny, era pra ser outra coisa, né? Ou o Bunzo Bunny ia aparecer e bater, sei lá, algo do tipo Mas o Bunzo Bunny, o que eu quero dizer, é que ele andava livre pelo lugar, né? Ele, igual na Hora da Alegria, que dá a entender lá na própria música do CG5 E essa arte aqui, ele tá já no último momento abandonado E é daí que a Momi Long Legs pega ele e tal E resgata ele e faz tudo Mas ele não tem personalidade nenhuma Quem tá dentro do Bunzo Bunny, a gente não sabe Ele não fala, né? É isso que eu ia falar A gente não sabe qual criança, o que é que tá dentro dele E também isso nunca foi explorado Não só ele, como também o P.D. Pugapillar, também a gente não sabe E meio que, acho que nessa altura não importa Porque ambos morreram na mão da Momi Long Legs, né? E depois a própria Momi Long Legs, quando vê que falhou o brinquedo Ela bota a culpa no Bunzo E aí acontece o rumo com ele Aí é perto dos mini-hugs que eles usaram no Project também É, e aí tinha o slogan que tinha fardinha, né? É outro bicho que não... É outro bicho que não... É que o jogo tá quebrado, né? É que o jogo tá quebrado, né? É outro bicho que você se esconde Eu irei te encontrar Deixa que a Momi te ajudar Então vamos brincar Será divertido pra mim Vamos jogar E esconde Eu consigo ouvir as fatigas do seu coração Niqueiros que falham e não morrer Momi está atrás de você Cadê minhas crianças? O que você fez Eu vou te matar Vou fiscomo outros de vocês 10, 9, 8 Nas minhas leias Eu vou te pegar 7, 6, 5 O que você fez Eu vou te matar O que você fez Eu vou te matar Eu fiz com outros de vocês Nas minhas leias Eu vou te pegar É, aí a parte da Mome, que eu tinha que comentar também, essa aqui, já tava dando indício, né, de que, bom, a gente pode somar as coisas. No capítulo 1, o Huggy Wuggy, ele foi juntado, né, no 1006, é o que dá a entender. Porque no capítulo 2, a Mome é juntada e no capítulo 3, o Catnap é juntado. Então, a gente consegue entender que o Huggy Wuggy também, né, eu até fiz um vídeo. Sobre isso que tem a capa, que são os três chefes do cada capítulo, né, o Huggy Wuggy, a Mome Long Legs e o Catnap, tá, os três juntos, assim, um amálgamo de bicho. Porque dá a entender que o 1006, ele vai ser isso, ele não é parte só de brinquedos pequenos, ele é parte de outros experimentos que ele acabou pegando e se juntando nele, né. E ele tem um negócio muito importante, que é de conseguir se montar e ser esse constructo, né, ser esse bicho meio amálgamo, né, de outros bichos e tudo mais. Então, dá a entender que o Huggy Wuggy, ele foi de F mesmo. É a teoria que eu mais acredito. Ah, o Huggy Wuggy vai voltar e não sei o que, gente, eu acho que ele foi de base. Eu acho que ele foi de base. E justamente quando a Mome Long Legs, ela fala que, ah, você vai fazer parte dele e o 1006 vem pra pegar, vem cá, ó, e pega o resto da parte, é que vai reaparecer a Long Legs, vai reaparecer o Catnap, vai reaparecer o Huggy Wuggy, mas já dentro do 1006. E aí depois o 1006, sei lá que bicho que vai aparecer no capítulo 4, acho que vai ser o novo bicho. E aí depois a gente vai ver, né, o que vai acontecer. Mas creio eu, creio eu que vai ser esses bichos aqui que vão aparecer, melhor dizendo, né. Vão estar todos juntos no 1006 agora. Vamos ver se tem mais uma coisa que eu queria comentar. Mas eu creio que não. Mas eu creio que não. Se o que sou eu vou me divertir. Escapar. Só bem o que está por vir. O Catonapo. Tente nos achar. É, e eu ainda... E eu ainda acho que... Olha o Catonapo. Eu acho que a Long Legs podia ser bem utilizada mais, assim. Mas... Ah, é uma conversa muito bom, velho. Eu tinha muito tempo para pensar o que faria quando saísse. E você precisa consertar as coisas aqui. Nós vamos à creche. É, então, essa creche do caramba aí que deu tudo ruim, deu tudo o caramba mesmo, o bagulho foi todo atacado. Bom, ó, novamente, o que eu creio? A parte do conjunto da obra, né. Os caras, eles estão fazendo justamente o vídeo de caminhar e a próxima parte que é o laboratório. Começo a suspeitar que talvez eles vão fazer uma parte da fábrica antiga, justamente a fábrica de boneca. A fábrica da pop. Aí o bagulho vai ser louco. Se for realmente a linha de bonecas, bonecas, bonecas mesmo, aí eu acho que o bagulho vai ser muito louco. Acho que o bagulho vai só ser maluco. Nossa, o bagulho vai ser muito louco. Aí o bagulho vai ser insano, assim, de ver, né. Mas, ó, tem acho que a música do Lawtale, né, que tem a Hora de Brincar, música 1. Mas até agora, de novo, eu não vi música do capítulo 3, né. Essa música é boa, mas eu estou esperando música do capítulo 3. Então, estaremos aqui aguardando musiquinha de capítulo 3. E, muito legal, muito legal. Vamos dar um apoio pro Skyzen. Vai estar o link aí na descrição, vai estar o link, né, da música, né, pra vocês irem lá e também se inscrever. E vamos ver, né, tomara que venha a música do capítulo 3 aí, pra nós, muito em breve. Muito obrigado, pessoas. Deixa o gostei, se inscreve no canal, ativa o sino. Pra vocês não perder nada acontecendo aqui, são dois vídeos novos todos os dias. Vocês não vão se arrepender. Muito obrigado, pessoas. Eu me despeço de vocês e até a próxima.